As relíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus chegaram à capital sergipana neste domingo. Cerca de 10 mil pessoas participaram das missas programadas para a recepção da urna. O relicário chegou no carro de corpo de bombeiros que fez o trajeto até a paróquia Nossa Senhora do Carmo e Santa Terezinha em Aracaju. Milhares de fiéis e devotos já aguardavam na igreja. A visita da relíquia de Santa Terezinha nos remete a sua vida, a sua pequena via de santidade. Ela que foi vítima também, se ofereceu como vítima pela igreja, por tudo. Então é sempre um toque, um toque de Deus a partir de uma que serviu a Cristo e se doou por Cristo. Este casal veio agradecer as graças alcançadas por intercessão da Santa Francesa. Desde o relacionamento, ela é nossa fêmea intercessora. Sempre a gente pede a intercessão dela, a nossa Padreira das Rosas. E para nós é uma alegria imensa estar aqui e vivenciar esse momento, pedir a intercessão dela, para que possa interceder cada vez mais pela nossa família. Isso é uma alegria imensa estar aqui. Quase 10 mil pessoas acompanharam a passagem das relíquias por Aracaju. Na igreja dedicada à Santa, foram realizadas quatro missas. Com rosas na mão, o sentimento do povo foi um só. De gratidão às intercessões da Santa Terezinha. Eu tenho um grande amor por Santa Terezinha desde criança. Ela faz parte da minha infância, fez parte da minha vida. Mesmo antes de perceber que ela já estava ali comigo, ela já estava como uma grande amiga do céu. E eu não podia faltar um dia como hoje, que é muito especial para nós. Nós tínhamos um grande carinho por ela, essa pequena santa que conquista e conquistou tantos corações. A Santa das Rosas. Então, o coração é de gratidão. De fato, de gratidão e alegria por sermos uma das cidades que estão recebendo as relíquias de Santa Terezinha.